E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês um tutorial ensinando a instalar o Windows 10 ou então o Windows 8.1 na placa Upboard, né? Que eu já fiz aqui um vídeo no canal mostrando um pouco sobre ela, fazer uma apresentação e também um vídeo de unboxing. Vale só ressaltar que aí na descrição do vídeo vocês encontrarão todos os links de downloads dos programas utilizados aqui neste tutorial, tá bom? Então vamos lá, sem ficar enrolando muito aqui, o que você vai precisar? Primeiro vai precisar, obviamente, da imagem do Windows 10 ou então do Windows 8.1. No meu caso, eu preferi instalar o Windows 10 e lá no próprio site da Microsoft vocês encontram o Windows 10 disponível pra baixar, tá? Não tem nada de pirataria aqui, você pode instalar, ele apenas não será ativado, mas isso você pode resolver depois também. E como o processo pra você baixar a ISO é extremamente simples, não há a necessidade de eu ficar mostrando aqui, né? Vamos fazer um tutorial bem mais dinâmico. Apenas fique atento para baixar a ISO e não fazer uma instalação exatamente no computador. Vai aparecer lá uma opção pra você atualizar este computador agora, ou então criar uma mídia de instalação para outro computador. E é exatamente essa segunda opção que você deve escolher, ok? Agora sim, feito o download, ele vai demorar aí mais ou menos uns 10 ou 15 minutos, né? Afinal de conta, a versão oficial do Windows 10 da Microsoft tem mais ou menos aí uns 6.6 GB. Realmente é bastante pesado, então vai demorar aí de acordo com a velocidade da sua internet. Bom, feito isso, agora vamos lá formatar o seu pendrive, que a única maneira de você instalar o Windows 10 na Upboard é com um pendrive bootável. Ou seja, ele vai ser pré-instalado no pendrive e aí depois a máquina faz absolutamente sozinha o restante. Então vamos lá formatar. Pra isso, eu tenho um programa aqui chamado SD Formatter, que vocês encontram aí também na descrição do vídeo. E o processo de formatação também é bastante rápido, basta você clicar em Option e depois em Format Size e coloque a opção On. Pronto, clicou em OK e depois em Format e aguarde o processo que ele vai ser formatado. Agora sim o seu pendrive está completamente livre e dá pra você instalar aí o Windows 10, né? Fazer com que ele seja bootável, é uma pré-instalação dentro do seu pendrive. Pra isso, nós temos aí o programa Rufus, que também está aí na descrição do vídeo. E o primeiro passo é clicar naquele pequeno ícone mostrando um CD. É exatamente ali que você vai selecionar a ISO do Windows 10. Agora, no tipo de partição, clique ali e selecione a terceira opção, Partição GPT para UEFI. E pronto, na teoria ele já vai estar configurado. Mas é bom que você também repare, no sistema de arquivo você está no FAT32. Se não estiver, você coloque, beleza? E o resto, não precisa mexer em absolutamente nada. Basta você clicar em Iniciar e aí sim o processo vai começar. No meu caso, vai demorar aqui mais ou menos uns 10 ou 15 minutos. Mas por quê? Eu estou usando aqui a imagem do Windows 10. Mas se você pegar o Windows 8.1, ou até mesmo outras versões do Windows 10, ou então o mesmo Windows 8.1, tem algumas versões que são otimizadas. Então nem sempre é o mesmo tamanho. Cada imagem tem o seu tamanho, né? Alguns programadores tiram alguns programas, colocam outros programas, enfim. A imagem limpa é uma coisa e a imagem otimizada é outra. Então por isso que pode demorar aí de acordo com o tamanho da imagem. E é claro também com o seu processador, né? Quem tiver um PC mais potente, tudo no computador vai funcionar mais rápido. O que não é o meu caso aqui, infelizmente. Mas também não é nada desesperador, né? 10, 15 minutinhos já está resolvido. E assim que finalizar o processo, eu recomendo vocês a retirarem o pendrive com segurança, tá? É só vocês clicarem no ícone e depois ejetar o pendrive. Aí sim ele vai ser retirado com segurança e você não vai ter problema nenhum. Agora vamos lá na placa Upboard. Basta vocês conectarem o pendrive em qualquer porta USB da placa Upboard e pronto. Ligou a placa e automaticamente vai aparecer a pré-instalação do Windows 10 para a versão do Upboard. Muito fácil, bem tranquilo. Já em relação às configurações, fica aí a critério de cada um, né? Eu sei que muita gente usa as recomendações expressas, mas tem gente que gosta de personalizar a configuração do seu Windows. Então isso vai de cada um e também é extremamente tranquilo, né? É praticamente seguir aí as instruções do próprio Windows 10 e não tem problema. É um processo que também pode demorar aí uns 10 ou até 20 minutos, ok? E assim que iniciar o Windows 10 para vocês, vá lá no site oficial da Upboard e baixe o pacote oficial de drivers do seu processador. Porque algumas pessoas podem ter problemas aí com o áudio, tá? Então se você baixar esse pacote de drivers, não vai ter problema. Basta acessar aí a comunidade da Upboard, que também coloquei aí na descrição do vídeo. É só vocês acessarem, baixar o arquivo e instalar aí no próprio Windows 10. É tudo muito simples, é como você instalar qualquer outro programa. É só você seguir as instruções e clicar no setup executável de cada uma das pastas. É tudo bem tranquilo. Feito isso, agora sim você tem aí a sua Upboard com o Windows 10 instalado. Se você quisesse usar o Windows 8.1, também pode, ok? E além disso, eu sei que a placa também aceita uma versão do Android. Mas como eu não achei nenhuma imagem que seja bem legal, eu prefiro usar aqui o Windows 10, beleza? Aliás, este tutorial aqui, ele serve para qualquer instalação de placa que tenha armazenamento e MMC. Para quem não sabe, ele é muito mais rápido que o cartão micro SD e tem uma capacidade que acaba ajudando bastante em relação ao processador. E essa placa aqui não tem entrada para cartão micro SD. Quem viu o vídeo lá da apresentação da placa sabe muito bem, porque eu falei vários outros detalhes, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. O tutorial é bem fácil, bem simples aí de vocês fazerem. E é claro que eu pretendo sim trazer nos próximos dias, nas próximas semanas, mais conteúdo sobre essa placa. Tem bastante teste aí que eu quero mostrar para vocês, ok? Agora sim eu fico por aqui. Quem sabe aí eu ganho like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado.